Maravilhosa! Você sabe o que eu lembro das noites que eu tocava? Nas casas de Seressa aqui em Santo Emejo, a gente... e uma música que eu jamais deixava de tocar era essa aqui, ó, que eu vou fazer pra vocês. Seguração. Porque não faz relógio Não me faz escondercer Ela virá novamente Breve o sol vai nascer Não vê que só tenho essa noite Para viver com o seu amor Teu balalar me recorda Que eu se diventa a dor E tem nas horas relógio Só minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Sem teu amor Não sou nada Entenda ao tempo Eu te peço Faz essa noite perpétua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça É a luz que ilumina meu ser Quem é que não sofre Por alguém Por alguém Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tens Um grande amor Quem é que não tens Quem é que não tens Quem é que não tens Um grande amor Um grande amor Quem é que não chora Uma grande dor Deus, meu Deus Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse é alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que eu volte Vê sem ela Será o meu fim Quem é que não tens Um grande amor Quem é que não tens Que não chora Uma grande dor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse é alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela